A paz do Senhor a todos vocês. Agora vamos a nossa leitura bíblica. Mateus capítulo 25, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Então, na palavra, no versículo, é Jesus nos avisando. Nós precisamos estar atentos e vigilantes. Vocês sabem, o dia e a hora que Jesus vai voltar e nos resgatar, sabem? Ninguém sabe, somente Deus é que sabe. Por isso, a nossa vida precisa estar preparada. Nossa vida é luz junto com o Senhor Jesus. Nós cremos e temos esperança no retorno de Jesus, sim. Mas existem pessoas que ainda não estão preparadas, não estão prontas. Elas precisam desse tempo de preparação, sim, e Ele é agora. Também temos pessoas que vivem com o Senhor, sempre juntas, firmes. Então, uma pergunta pra você. Sua vida já está preparada? Sim? Já estão preparadas? Essa é uma reflexão que precisamos ter. Estamos prontos ou não? É necessário essa reflexão, amém? Vamos orar? Senhor, Pai, muito obrigada pela Tua palavra, que é de grande importância para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que precisamos estar ajustados contigo, prontos, Pai. Existem pessoas, Senhor, que estão nesse processo, abençoa, Senhor, dá firmeza a elas. Também aquelas pessoas, Pai, que ainda não estão prontas, porque têm medo, Senhor. Ajuda, Senhor, que elas possam estar capacitadas a começar agora, a preparar para a Sua volta, Senhor, na dependência de Deus sempre. Meu Senhor, nós te louvamos e te pedimos as Tuas bênçãos para todas as pessoas. Dê, Senhor, a capacidade de reflexão, de vida, Pai, que o Teu Espírito nos mostre como, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você.